A gente vai precisar muito das equipes, mano. Só com as armas não vai dar, não. Opa, pera aí que eu peguei uma arma louca aqui. Opa, desculpa. Você tá pegando alguma coisa melhor? Não, só... Do que a gente já tem equipado? Solamente bué, Cité. Solamente bué. Sim. Ah, é aqui em cima. Atenção, área sem renascimento. É aqui em cima e tem reabastecer, ou seja... Fodeu. Fodeu. Tô mirando na cabeça de um aqui. Cheguei. Pau, tirei. Capacetinho, foi. Não! Sorry. Ai, caralho. Aê, matei um. Me apartou. Matei um, porra. Matei um. Olha aí, mano. Olha essa estrela ninja, que louca. Ai. Vai jogar no Granada, T. Joga tudo. Joga tudo se tiver. Taquei, taquei. Olha o rebote. Ai. Ai, olha o tamanho do rebote, velho. Ai, meu pai. Não vai dar, não. Cadê ele? Esse. Sai daí, mano. Você tá no crack. Mano, Tio, que caralho, velho. Tô full life aqui, Tio. Tá, por enquanto, né? Um tiro pra ficar zero life. Um tiro pra ficar sleep life, Tio. Ai, só temos ele só agora. Ai, ai, ai. Ai, dá nele, dá nele, Tio. E aí, cadê esse escudinho, filho da puta? Cadê esse escudinho? Ai, ai. Nossa. Parece que é exatamente o cartão que estamos procurando. Caralho, velho. Dropou até a mãe aqui. Sim, pô, eu já peguei um pedaço da velha, ela vai fazer estrogonofe pra minha mãe. Caralho. É a porra da divisa. É, vai descer, cara. O que é isso? Vocês tão vendo isso? É a porra da divisa. Eu acho que tem todo mundo aqui. É a porra da polícia e é pra vocês comprarem quinder ovo pra mim. Caralho. É a porra da divisa. Eu queria tanto acertar um tiro, velho. Acabou minhas balas, bem na hora, cara. Ué. Pfff. 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 Não, derrubei o meu telefone na água aqui, velho. Eu não tô achando, cara. Uh, rapaz. Tá procurando aí. Não, pior que tá no silencioso, senão eu ia pedir pra você ligar pra ele. Não tô encontrando essa porra de telefone, caralho. Aí, reanimate. Ah, achei que ia vir mais outra wave, mas não veio. Maravilha. Caralho, vai ter quantos boss é essa, velho. Eita. Não, mas... Use a chave. Pra quem tá nível 13, até que tá... Tamo dando conta dos 16. Oh! Peguei! Volta! Volta! Oh! Volta! Ah, não. Ai! Não! Cuidado! Corre! 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 Caralho! Chegando a galera, hein, mano. Ah, é, irmãozinho. Vão ficar aí, então. Vão ficar aí, então. Beleza, então. Morreu. Morreu. Boa. No. Morreu. Nice. Morou mais. Aguda. Pega, pega. Enxerir o código. Caralho, viado. Quanto dinheiro. Caralho. Pera que não vale mais nada o dinheiro. Não vale mais nada o dinheiro. Porra. Tem que pegar um carrinho desse aqui pra comprar um pão no mercado. O máximo de cigarro deve tá valendo esse tipo de dinheiro. Nossa senhora. Tem que levar 300 quilos de dinheiro pra comprar o máximo de cigarro. O que? Os caras tão prendendo o presidente, mano. Ah, agora vamos ganhar uma moral nessa porra, né, né. Ô, louco. Defender. Ah, meu Deus. Caralho, essa aqui tá tensa, hein, mano. Sim, já começou até uma musiquinha. É, então. Adrenalines. Bom, eu vou andar mais perto de você, caso eu derrube meu telefone. Caso precise, assim. Não que vai precisar. Não, jamais. Toma a granada. Toma a granada, pô. Toma na cabeça. Pô, já subiu dois aqui, velho. Ih, tem um grandão aqui. Ah, gostoso. É texugão ele. Pexugão. Pega o grandão, Hit. Pegue o texugo, caralho. Passa a barra da cabeça. Ajuda eu pegar o grandão, porque... Ai. Mano. Foda-se o copo pra você. Mano, eu tô vivasco aqui pra caralho. Meu amigo. Objetivo fracassado. Ué. Como assim? Ah, a gente... É, a gente tinha que defender o terminal, não ficar matando os caras, eu acho. Ah, caralho. É defenda, não é ataque, louco e ataque. É, cara. Onde que é o terminal? Boa pergunta, velho. Olha lá o grandão chegando. Tem que fazer alguma coisa no computador aqui, não? A... O louco, velho. O louco. O louco, velho. Nossa, só um, mano. O louquinho, bicho. Ixi, o cara ficou louco! Ai! Nossa, velho! É, o cara é pica mesmo, hein! Esse daí é texugão pra caralho, velho! Nossa, olha lá, Rokobar! Foda-se! Antes de morrer eu toquei a granada, velho! Boa! Atrás! 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 I'm dead! Caiu o telefone, eita! Oh, rapaz! Ai, o meu também! Ai, tá chegando! É, o texugão tá aqui já! Vem então, se você é bem homem, texugão! Falou, texugão! Falou, foda-se! Bota ele, Tim! Eu caí aqui embaixo, caralho! Caralho! Tu jogou foi tanto ser, mano! Puta que filha da... Morreu! Boa, Tim! Pera aí, pera aí que tem gente aqui em cima! Aguenta só um segundo! Tem mais um! Tô aguentando! Deixa eu falar pra Deus aqui! Deus, eu já vou! Tô só aguentando! Já vou! Vai ficar rapidão! Encontre a saída! Vambora! Entrei no buraco! Ah, você tá Luciano, né? Não, tô chegante aí já! Onde você tá? Cara, o que a gente faz aqui? Ah, mas aqui é muito evidente o que você tem que fazer! Passar correndo! Lirão! Mano, e funcionou, caralho! Funcionou! Olha que funcionou! Nice! Nice! Liberdade vai cantar, caralho! Olha o cara aqui sozinho! Tá doidão, mano? Pra chamar o Uber pro pessoal a hora de ir embora, caralho! O cara é um desertor, tá sozinho! Olha o tanto de lixo que tem, velho! Entrou mais dois e ainda fudeu! Pegamos um levador de serviço, rapaz! Ah, diga lá! Vamos! Vamos! Partiu! Caralho, olha o presidente, mano! Que vida louca! Né? No meião ali, foda-se! Ah, eu vou morrer! Ó, morri pelo presidente, hein! Atitude heróica! Peraí! Ah, o presidente tá pegando cover! E você! Eu tava salvando a vida dele! É isso que eu tava fazendo! Entendi, porra! Faltou um? Faltou um! Aqui em cima! Tom Lee! Coloca ele, coloca ele pra falar! Estraia! Comunique-se! Oi, presidente! Você vai bem? Como o senhor vai? É presidente de filme, né? O Mel Gibson! Preciso de um helicóptero na minha posição, agora! Pô, que vida fossa é assim a vida de um presidente? É? Caralho! Tá voando na sua direção! Até eu queria! Bota um Badawi! Vê se cura o presidente! Ah, boa! Mister Presidente! Hold the Badawi! Onde você tá atirando? Nossa! Nossa! Doutorado também tem! Mano, qual que... É o espaço que pega a cover, né? É! Ai, morri! Presidente! Levanta o presidente abatido! Nossa! Cai aqui! Opa! Cadê meu óculos? Caralho! Pera aí! Nossa! Que que fez isso? É você ou o presidente? É o presidente tio! Eu tô aqui caído do seu lado, ó! Não! Tô dando tempinho! Muita adrenalina pra mim, véi! Entendi! Vai! Levanta a cabecinha! Toma! Tem o maluco ali! Olha o Tioopa, caralho! Olha o Tioopa tá em cima! É o Tioopa! É! Não vai estourar esse telhado não, caceta! Pode se prender! Vai! Vai! Pode se prender! Vai lá, presidente! Vai, presidente! Eu quero ir junto, presidente! Sabe nessa porra, velho! Vai! Vai, presidente, caralho! Puta que pariu, mano! Vai fazer onda! Ah, não! A gente vai ter que andar! Sai correndo! E nós! 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 Não! Filhos da f... Foi! Olha lá! Olha o baratão lá! Gahanara! Cadê ele? Ah! Olha o barata! Cadê ele, caralho? Ele tá lá em cima, no segundo andar! Lá em cima! Pera! 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 Esprega pra cá! Tô! Me arrasta! Tô! 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 Elema logo! Pelo amor de Deus! Nice! Oh! 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 E não é que você tava certo! Move! Não para de vir, não! Não para, velho! Mano! Não! Mas aí! Foi o barata! Toma, seu tonto do caralho! Hahaha! Seu tonto do caralho! Hahaha! Seu tonto do caralho! Seu tonto! Seu tonto! Uh! Aham! Suei as preguinhas aqui, mano! E aí! Tudo certo! Pera! 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 Aham! Aham! Foi fácil, mano! Nem suei! Não! Arranei um pouco! Nem tô pisando aqui! Nota porra! Porra! Uh! Então galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Curtiu! Não deixem dar aquele seu like maravilhoso! E compartilhar nas redes sociais! Certo? É isso aí! Se você não é inscrito aqui no canal, é melhor! Eee! Se verá a próxima! Tchau! Até a próxima! Tchau!